Olá, rapaziada. Hoje é o negócio seguinte, eu tô aqui no banheiro, mano. Prazer por uma ocasião especial. A Xene tá lá no parque, não posso falar muito alto, então se liga só aqui. Tô aqui no banheiro, mas eu vou pra outro banheiro. Eu vou falar, deixa eu ver, tô com uma grande garrinha e tal, eu sei o que. Aí eu vou falar assim, pô cara, traz um papel gênico, o que que acabou o papel gênico do banheiro? E ela não vai querer trazer o papel gênico, na boa vontade e tal, não sei o que. Mas quando ela vier me entregar um papel gênico, eu vou passar a mão dela cheia de Nutella. A Gabela vai ficar doida achando que eu vou ser bosta, né? Bom, rapaziada, vamos ver o que que vai acontecer. A Xene vai surtar. Senta o dedo no meu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e bora pro vídeo. Não acho coerente a lei. Não acho coerente. Não acho no seu. Eu quero a minha garra, a teima dos meninos. Deixa eu te falar pra mim. Hã? Oi? Pô cara, deixa eu te falar um negócio. Onde foi? Boa namorada, tô muito do lado. O que? O YouTube até agora não fez o negócio da minha monetização. Ai, minha cara tá doando muito. Deixa eu te falar no cara. Meu botinho novo. Tá fazendo o que? Olha, tô vendo, eu gravei hoje, quando eu tirei a cinta, eu tirei o negócio. Eu tava vendo o outro e o outro. Aí, gravei aquele primeiro vídeo do ano passado, 2019. Aí, eu gravei o hoje só pra ver, mesmo tô lixado, só pra ver. Ai, meu Deus do céu, nossa. Ai, só pra ver a diferença. Aí, e eu vou acreditar. O que que você tá fazendo? Tô com uma dor de barriga. Tá maluquinho, você tá vendo? Fiz barriga, tá grito, tô dando o outro. Você? Sério. Você nunca fala que fica com uma dor de barriga. Não, mas hoje fica com uma dor de barriga. Tá maluquinho, tu tá fazendo tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo. Acho que vai ficar com comida que a tua mãe fez, cara. Que? Eu tenho medo, eu não tô com um hoje, não. Ian, vem cá, você casa. Ah, mano, vou fazer o quê? Ai, mano, na moral, Sérgio, não, 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 não. Não, na boa, Ian, Ian, pelo amor de Deus, tem tudo em limite. Não, isso aí não dá pra mim, não. Na minha, ah, porra, que no... Não, Sérgio. Não, Sérgio, não tem que falar uma coisa. Só tem que eu vou estar com o comigo, eu tenho feito no tempo da minha mãe, porque tu não se toca. Não, mas tu não, mas tu não. Ai. Não, 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 mas tu não. Não, 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 não. Eu não quero vê-lo, eu não tô, tá louco. O que que você tá fazendo? O que, cara? Tô com a mão de barriga, mano. Mano, você... Eu nem sabia que... Ai, que... Mano, ufa. Esculpa só, cara. Fala pra mim, cara. Pega o papel, o jeito que eu não coloco a boca. Se eu vou me limpar, como? Tu tá de sacanagem. Não sei, mano. É eu mesmo, que eu vou o papel, mano. Pega a palavra pra mim. Cara, você... Ih, você nunca... Cara, pega o papel, o jeito que eu não coloco a boca. É a moral, mano. Tu caga. A moral, cara. Eu tô com a mão de barriga. Não, Sérgio, tu caga. Então, a gente vai ter que terminar. Ah, não, Sérgio. Eu já falei, eu já falei na pista da minha mãe. Eu não sou o tipo de pessoa que acha normal esse tipo de coisa aí. E eu não... Não, 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 não. Não, cara, mas pega o papel, o jeito que vai pra mim, cara. Depois a gente discute o relacionamento na moral, cara. Cara, eu devia deixar você de cucagada, senão. Não, pega o papel pra mim, cara. Dois mil anos depois. Na boa. Luz do banheiro, luz da área de serviço, luz da cozinha. Não, não pega assim, qualquer um. Luz do banheiro, luz da cozinha, luz da área de serviço, luz do quarto, tudo junto, o quarto, tudo ligado, pô. Tá louco? O que é, cara? Cara, que p*** é essa? Eu vou sem querer, cara. Eu não sabia que ela ia naquela suja, não, cara. Cara, que p*** é essa, Ian? Ian? O que, cara? Ian, eu vou te m***ar. Não, Ian, eu vou te m***ar. Ian, limpa meu braço agora. Que louça. Mano, sério, limpa meu braço agora. Limpa meu braço agora. Você passou m***a no meu braço. Mano, na moral, eu não acredito. Eu vou te m***ar. Eu vou te m***ar. Limpa, limpa, limpa no meu braço. Limpa meu braço agora. Mano, você acha que o meu pé não gosta de você, mano? Tá maluco? Pera aí, cara. Pô, p***a. Pera aí. Pô, p***a. Você tá louco? Você tá louco, cara? Seu maluco? Quando que você fez seu duende? Você veio no meu braço, você tá maluco? Eu tava filmando, cara. Pegadinha, cara. P***a, você tá maluco? Não brinca com essas coisas não. Que p***a é essa daqui, esse cara? Era Nutella, cara. Caramba, a gente vai acabar morrendo, cara. Porra, cara. P***a, ficou estranho. Eu falei, m***a, eu nunca fiz um bagulho desse na minha... O que que foi, cara? P***a, você é linda. Fala aí, cara. Fala aí com o pessoal, hein, cara. Minha vida mais fama é o ponto te batendo. Olha. Sabe que não pode fazer essas coisas. Fala com a galera aí. Qual é, pessoal? Senta aqui, lideiro, no live. Compartilha o vídeo. Mano, eu ainda com o bagulho do meu peito aparecendo. É transparente. Você é um dia e outro. Agora que eu tô pensando. E, ó, onde que tu escolheu essa p***a, essa câmera? Debaixo da travesseira. Cara, será que apareceu meu peito? Eu ia tirar a cinta ali pra ver meu peito. E a p***a não dá pra fazer. Tu acha que meu peito tá enxado? Meu Deus. Ai. Cara, eu nunca mais brinqueço comigo, mano. Sério. Eu vou tipo, cara, você... Eu já pedi ajuda pra umas pessoas aí. Eu vou fazer uma abortilha. Mas tá aqui, né? Eu e a princesa aqui do bracinho de cocô. Sabe o que falta? Sabe o que falta na vida desse garoto? Pedir um pouquinho de like, né? Pera, deixa eu encostar no meu braço cagado, não. Cagado meu rabo. É o que, Carol? Olha, sabe o que falta na vida desse garoto? Uma surra de bíblia. Porque isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer, mano. Pede pra galera se inscrever no canal. É, ele sabe o que ele tá querendo? Ele tá querendo que eu pegue merda de verdade? Eu vou pegar todas as bocas que o Guto faz aí. E tu deixa a semana toda e vou jogar na tua cara enquanto tu dorme. Se quiser que eu faça isso, comenta. Faz, Shai, faz. Não, não, não. Tá dando ideia. Não, não. Tá dando ideia. Não, não, eu tô brincando. Se o pessoal quer que a xeira corte me comprou, comenta aqui embaixo. Não, não quer, não quer. Se o pessoal comentar. Cara, eu tô operada. Olha só, eu fiz uma lipo. Turatura natural? Não, mas não foi na barriga, não. A gente lipo no colote, que eu tinha muito colote. Tinha dois dias na minha cirurgia e tu fazendo essas palhaçadas. Eu masquei meu pulso te batendo de tanto ódio que eu fiquei. E eu suei aqui atrás, ficou molhado. Olha só, toca aqui, ó. De tanta raiva que eu fiquei. Tá bom pra ver se as coisas são originais, são de verdade. É verdade. Vai ser um dia desse que eu pegar e ele te dar uma madeirada na cabeça. Por quê, cara? Tu nem se importou, mas olha pra tu ficar um pouquinho cagadinha, cara. Carinha, tu gosta de... Ia, vai procurar Deus, vai. Tchau. Gente, deixa like e me dá dica. Vai lá no meu Instagram, que você tá passando aqui na tela. Homens, porque vocês só dão dica pro Ian. Vocês ficam só do lado do Ian. E me dá dica do que eu tenho que fazer. Porque se eu tiver que botar um negão aqui na cama, eu vou fazer. Me aguarde, meu amor, me aguarde. Hum?